Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Agora eu vou dar uma limpadinha aqui, né? Que tá cheio de poeira, que tem muito pó. E eu vou dar uma limpadinha aqui junto com vocês, tá bom? Passar por aqui, né? Tem muita poeira que tem aqui, muito. E aí, como que foi o final de semana de vocês? Foi bom? Maravilhoso? Tudo na paz? Espero que sim, né? Aqui um pouco eu vou mostrar pra vocês, eu modelo minha hortinha ali de coentro. Vou tirar essas vasilhas aqui da mesa, que foi do almoço de ontem. Colocar aqui. Marroz. Marroz. Vou botar o pão. Vou guardar essa toalhinha aqui. Deixa eu tomar café. Deixa eu tomar de novo. Vamos lá. Agora vou levar a louça junto com vocês, né? A água deve estar bem peladinha. Porque o sol aqui está fraco ainda. A água deve estar bem peladinha. A gente vai comer o que sobrou de ontem. A torneira faz um barulho porque a água tem bastante pressão. É muito forte a água aqui. Quando a gente liga as torneiras, ela faz bastante barulho. Tá em cima da cadeirinha, Lorena. A Lorena pedindo o leite dela. O leite dela faz um barulho. 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 Aqui eu falei que ia tirar o pó das coisas, né? Mas não tem muita coisa pra tirar o pó, não. Onde fica a televisão. E o resto não tem que tirar a pó, não. Ah, pessoal, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu tava criando codorna, uns pintinhos. Tava tudo na casinha deles, bonitinho. Aí veio um bicho e matou meus bichos, só sobrou um. E agora esse um tem que dormir dentro de casa, né? Pro bicho não pegar, que a gente não sabe o que é na verdade. O bicho foi que pegou, né? E o bicho já me deixou muito triste. Tinha uma franjinha que tava bem grandinha já. E o bicho matou. Minha codorna produzia ovos todos os dias. O bicho veio e matou. Mas é assim mesmo, né? É a lei da sobrevivência. Agora a gente vai ter que arrumar uma maneira melhor de fazer um leirinho, né? Pra poder comprar mais, pra poder... Vamos ver como é que a gente vai tá fazendo. E é isso aí, pessoal. Mais tarde a gente volta. Que aí eu vou mostrar pra vocês a minha hortinha, tá bom? Beijos. Ah, e não se esqueça de se inscrever, dar um like, tá gente? Pra se inscrever não paga nada. Me ajuda aí no meu canal, tá bom? Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.